Já tem ouro aqui, vou aproveitar, não vou desperdiçar Até com o furacão, agora tá Ele tentou invocar, só não dei tempo pra ele fazer isso Mais um Comikane que vai fazer jejum Deixa eu ver, ah, ali que eu não fui Mais um desses negócios aqui Mais um ponto de excelência Ah, é verdade, eu tinha que ver o quadro de excelência que eu não vi ainda Na verdade então são dois, tá no acumulado Preciso de tempo Vamos quebrar todos Esse evocador tá cheio de graça Caramba, quando aparece a luz no chão eu tenho que sair logo antes que ele me pegue Ah, isso aí Tem que ser assim Agora você não precisou chamar os amigos não Não vou gastar habilidade não Sefirã quebra mentes Sefirã foi quebrado né, não quebrou mentes de ninguém Ah, é verdade Vamos para as nossas habilidades Vamos para as nossas habilidades Só tem um ponto disponível, que pena Vai demorar um pouquinho Vai demorar um pouquinho para chegar nos outros Tem aquela parte ali do meio que eu ainda não fiz É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo É isso aqui mesmo Caramba, galera Opa Deixa eu chamar os amigos aqui que eu acho que ajuda Ah, não posso ficar não Eu tenho que esperar ali dar os golpes dele Agora eu absorvi Pô, não deu nada Cadê o outro? Aqui, escondido né Caraca Você viu uma pancada só Quase me quebrou no meio O que é isso aqui? Nada Pô, os caras são muito difíceis para não dar nada né Tinha que rolar um brindezinho aí Um lendário talvez Talvez Vou fazer toda a fase Para poder depois ir para o lugar que eu tenho que ir E só comer carne Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É uma das dungeons maiores né Uma das maiores dungeons Asquejador carne Ele virou agora né Quando eu cheguei Tá atrasado amigo Tinha que ter virado antes Pra cá tem uma porta Pegadinha também Pegadinha também É, era para ter alguma coisa né Eu tenho que atrair os bichos para o barril e depois eu pegar o barril Mas eu não sei qual que é Pegadinha e qual que não é Foi fácil Foi fácil, esse daqui foi molelo Ah é verdade Deixa eu ver aqui Não Mais vinte Eu perco trinta Eu perco trinta e quatro de força Vai ganhar mais vinte de ataque Não, não Ele não O que que tá fazendo barulho aqui Ah Há uns espinhos ali na porta né Que estranho Que estranho Que estranho Tá aqui enfim Tá aqui enfim Demorou mas foi É, eu tinha que conseguir mais daqueles golpes de sorte Vamos lá Vamos lá, esse aqui é elite Não, ele tem a vida aumentada na elite É que deu uma travadinha ali né Vocês viram? Eu vi Caraca, essa fase é muito grande velho Tem uns mal acabado aqui É, tem uns mal acabado aqui É, tem uns mal acabado aqui Vamos quebrar logo todo mundo Vamos quebrar logo todo mundo Calma, eu vou. Só que antes tem um negócio para cá. Caraca, depois eu vou dar uma olhada no mapa essa fase aqui. Sinistra de grande. Eu achei uma quarta unha abalável. É só um corpo caído no chão, mas sem nada para interagir. Tônica do viajante. Espada curta. Life. Barril. Trap. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente pegou. E esse daqui também não. 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 É. Por enquanto nada que preste. Tem um barrozinho aqui. Opa. Essa galera aqui vai ser forte. Tem elite no meio. Tem tudo. Agora sim. Tem um barrozinho aqui, tem um barrozinho aqui. o que não for dourado, vai para o saco. Só vou deixar os itens dourados, até para vender melhor. Não, de reciclagem eu já tenho demais, não preciso. Porta do Sacrário? Vamos primeiro por aqui, depois eu abro ela. Mas eu estava usando a proteção, como é que eu tomei esse dano todo? E aí E aí E aí